Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Mariana e a Gabriela do Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidroelétricas pelo convite que me foi feito para apresentar hoje esta palestra no quarto fórum sobre impactos ambientais e econômicos de espécies invasoras, inovações impulsionadas pelas invenções biológicas. O meu nome é Rubens Dumont, eu sou pesquisador da Fiocruz, da unidade de Minas Gerais, que é o Instituto René Rachu, e eu também sou sócio cotista numa startup de biotecnologia, a Cefa Biotec, aqui também de Belo Horizonte. E hoje será um prazer conversar com vocês sobre os avanços recentes em testes de DNA aplicáveis no campo. Por conta da pandemia, esse evento está sendo remoto, mas eu espero que a gente possa ter uma atividade mais dinâmica, às 16 horas, ainda hoje, onde a gente possa tirar dúvidas e conversar um pouco mais sobre o tema. Eu sou biólogo, eu fiz a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal da Paraíba, vim para a UFMG para fazer um doutorado em Farmacologia, e passei um tempo no Canadá, onde eu realizei um estágio pós-doutoral em Biologia Celular e Molecular. Na volta desse estágio, eu ingressei na Fundação Oswaldo Cruz como pesquisador em Saúde Pública. Só um pouco sobre a carreira aqui de quem vos fala. Então, eu não sou especialista em meio ambiente, não entendo, de fato, sobre espécies invasoras de hidroelétricas, então será um prazer aprender com vocês durante esses dias. Bem, o conteúdo do nosso seminário hoje, ele vai versar inicialmente sobre o contexto da detecção molecular, depois a gente vai falar um pouco sobre amplificação isotérmica, mais especificamente a técnica de LAMP, e vamos entrar numa técnica, depois da pandemia, está muito bem difundida e conhecida, além da famosa RT-PCR, que é a técnica de CRISPR, ou CRISPR-Cas9 para vários. Inclusive, como tema do Prêmio Nobel de 2020, em Química. Então, para aqueles que trabalham com biologia molecular e realizam diagnóstico pela técnica da PCR, que quer dizer reação em cadeia da polimerase, essa técnica foi desvendada ou colocada em prática, basicamente, na década de 83, por esse surfista aqui, o Cary Mullis, que infelizmente nos deixou recentemente, e foi ele quem adaptou o sistema para amplificação do DNA. Basicamente, o DNA que está lá no meio ambiente, ou numa célula, ou um material genético de vírus, eles são imperceptíveis, e é necessário que haja a amplificação desse material, e a PCR é muito empregada em diagnóstico molecular. Inicialmente, uma técnica tida como cara, com a necessidade de aparelhos caros, hoje em dia, ela está muito mais democratizada, e a gente vai falar um pouco sobre essa democratização dos testes moleculares. Essa é uma foto recente que eu busquei na Amazon. Antigamente, se fazia PCR assim, então não é tão antigamente assim, alguns laboratórios ainda praticam esses banhos distintos. Então, está aqui um banho 94, onde acontece a desnaturação do DNA, ele se separa para que os primers possam se anelar. Normalmente, o anelamento é por volta de 60 graus, aqui está em torno de 45, e a extensão da amplificação, que acontece tradicionalmente a 72 graus, que é a temperatura que a TAC polimerase, ou a DNA TAC polimerase, que ela precisa, na sua temperatura ótima, para amplificar ou para polimerizar esses nucleotídeos que estão na reação. Então, de fato, quando a técnica foi descrita, e não existiam termocicladores, a termociclagem era feita manualmente. Aqui está um exemplo, de muito tempo atrás, como que era esse aparelho. A termociclagem era feita de forma manual em cada um desses banhos. Depois, com o advento do termociclador, que é esse dispositivo, esse aqui ainda nem tinha a tampa aquecida. A tampa, nesse caso, é só um plástico que você puxa para cima dos ependorfos, dos tubinhos. Era uma época que as pessoas tinham que colocar óleo mineral no tubo de reação para que a reação não evaporasse. Hoje em dia, todo dispositivo tem a tampa aquecida para que não aconteça essa evaporação. Na minha graduação, eu ainda peguei esse tipo de termociclador para a realização das PCRs. E hoje em dia, é como nós nos encontramos. Então, esse é um termociclador de PCR em tempo real. O Quantistudio 12K da Termo. Não estou recebendo nada por essa propaganda, porque, de fato, eles são líderes no mercado. E aqui a gente vê, hoje em dia, isso é feito em chips. Então, no caso desse dispositivo, é possível se fazer 12 mil amostras ao mesmo tempo. E, basicamente, o que a gente tem são curvas de amplificação e, hoje em dia, extremamente automatizados. Diferente daquelas termociclagens ou daqueles termocicladores do passado. Existe também a Droplet PCR ou PCR digital, que, diferente da PCR em tempo real, não há necessidade de uma referência. Então, essas quantificações são absolutas. Só para a gente entender qual que é a aplicação. Inclusive, os vendedores da BioRádio, que é esse sistema que a gente está vendo aqui, são gotas de óleo, são gotas de emulsão em uma solução aquosa, onde se faz uma reação de RT-PCR, distribuídas de forma aleatória aqui nessas gotinhas de gordura. Então, a gente consegue quantificar de forma absoluta, a partir da utilização de alguns algoritmos, incluindo testes de correlação, diferentes testes estatísticos, para que a gente consiga inferir sobre a quantidade do material. Como eu vinha falando, a aplicação que os vendedores usam, eles falam assim, é como procurar a agulha em um palheiro, de fato. Só que a estratégia principal é pegar esse palheiro e dividir em porções distintas, para que a busca seja otimizada. Basicamente, é essa analogia que se faz da PCR digital. Ou seja, o tempo passou e são necessários soluções à altura, para que os desafios complexos possam ser resolvidos. Nesse sentido, eu trago para vocês aqui alguns exemplos de amplificação isotérmica, que, diferente da técnica de PCR que nós vimos, não há esses ciclos de temperatura. Ou seja, a amplificação do DNA é garantida por o enzima, também uma DNA polimerase, mas é uma temperatura constante. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de métodos de amplificação isotérmica. RPA, HDA, NASBA são métodos famosos, mas, de fato, o mais conhecido é a técnica de LAMP, que significa Loop Mediated Isothermal Amplification. Esse nome foi dado por uma empresa japonesa, a Iken Corporation, que detém ainda hoje a patente sobre esse nome. Utiliza, como eu falei, uma DNA polimerase e a temperatura ótima de amplificação é por volta aqui dos 60 a 65 graus. Isso é extremamente importante, porque se vocês verem outras técnicas aqui, por exemplo, NASBA, aproximadamente 40, SDA 37, MDA 30, 37, WGA também 37, 37, 42. Significa que uma reação montada, se você coloca lá debaixo do braço, a reação já começa a acontecer. Então, pode haver amplificação inespecífica. Então, é extremamente importante essa precisão da temperatura no momento da amplificação. Essa é uma tese de um pessoal lá do Rio Grande do Norte, mostrando as publicações utilizando a técnica de LAMP. Desculpa, as técnicas de amplificação isotérmica e de longe a gente vê aqui o total de publicações em LAMP e a aplicação de LAMP também para métodos diagnósticos, ela é de longe a maior quando comparada às outras técnicas de amplificação isotérmica. A LAMP é uma técnica que vem dos anos 2000, em 2011 ela foi aprimorada, então diferente da técnica de PCR que a gente utiliza dois primers, para amplificar uma determinada região. No caso da técnica de LAMP são utilizados de quatro a seis primers e vocês vão ver isso aqui como que funciona nesse vídeo. When designing a LAMP experiment, four to six primers are required, specific to identified regions of target DNA or RNA sequence. Amplification initiates from strand invasion by one of the inner primers, and a strand-displacing DNA polymerase extends the primer and separates the target DNA duplex. The first product is then displaced by synthesis initiating from an outer primer which anneals to an upstream target region. As it is displaced, the end of the product forms a self-hybridizing loop structure due to inclusion of a reverse complementary sequence in the inner primer sequence. This annealing and displacement cycle repeats on the opposite end of the target sequence, and the resulting product is a short dumbbell structure that forms a seed for exponential LAMP amplification. This LAMP dumbbell structure contains multiple sites for initiation of synthesis from the three prime ends of the open loops and annealing sites for both the inner and loop primers. As amplification proceeds from these multiple sites, the products grow and form long concatamers, each with more sites for initiation. The result is a rapid accumulation of double-stranded DNA and amplification byproducts that can be detected by a variety of methods. Então, como apresentado no vídeo, essa... a técnica, ela tem essa fase inicial linear, depois esses loops, ou essas estruturas aqui em loops, elas servem então como a cimente ou então o precursor da fase cíclica da reação. De forma que a gente tem aqui aproximadamente 200 pares de bases como sendo a região específica que vai ser amplificada. É basicamente o montante ou a quantidade de bases que é selecionada por esses primers. Essa nomenclatura é muito comum na LAMP, então F3 são os primers forward e backward, os externos, F3 e B3 são sempre os primers externos. Nós temos primers internos que são formados aqui por essas duas regiões, também conhecidos como FIP ou BIP, e os primers em loop, que aqui a gente tem o loop F e o loop B, que seria o loop backward, forward e backward. Assim como na técnica de RT-PCR ou PCR quantitativa em tempo real, nós podemos utilizar a LAMP também de forma quantitativa, não só qualitativa, presença ou ausência, tudo ou nada, como quantitativa. Aqui nesse gráfico vocês veem uma amostra com uma quantidade mais concentrada de cópias, elas começam a amplificar antes de uma amostra que tem uma quantidade de cópias menor. Então, com base nessas exponenciais aqui de amplificação, é possível realizar comparações aqui entre amostras e inferir sobre a concentração de carga ou de cópias de RNA ou DNA. Assim como na RT-PCR, no caso da amplificação isotérmica por LAMP, nós também utilizamos uma polimerase, não é um ataque polimerase, não vem de termos aquáticos, mas vem de um outro micro-organismo, e o nome da enzima recebe, a enzima recebe o nome de BST porque vem aqui de bacilos estereotermófilos. Aqui a gente tem um exemplo de uma amplificação com diferentes combinações de enzimas, aqui no caso, na linha amarela, é uma enzima BST 2.0 na presença de uma transcritase reversa, ou seja, acontece a transcrição reversa e a amplificação ao mesmo tempo. Existe uma outra enzima chamada BST 3.0, outra versão, que ela também é capaz de identificar o RNA, além de ter DNA como alvo, ela também tem o RNA como alvo. Não havendo, então, a necessidade da adição da transcritase reversa na reação, há simplesmente um delay aqui, um pequeno atraso quando comparado a BST 2.0 junto com a RTX. Então, a lâmpada também pode ser utilizada em tempo real, assim como na PCR quantitativa. Com relação ao output, nós podemos utilizar um intercalante de DNA, assim como na RT-PCR também, aqui no caso, um floróforo, que ele vai intercalar e ter uma cor diferente naqueles que são positivos daqueles que são negativos. Sob luz ultravioleta, a gente vê claramente quem é positivo e quem é negativo. Existem outras formas também de detecção, como a turbidez. A turbidez, ela é gerada a partir de uma precipitação de um sal de magnésio, o pirofosfato de magnésio, durante a amplificação desse DNA. Então, aqui vocês veem uma amostra negativa e amostras positivas e aqui em diferentes intensidades ou diferentes precipitações. Aqui, no caso, é com o azul de hidroxinaftol, numa reação que não amplificou, ela fica esse roxinho, a partir da amplificação você vê um azul mais celeste. É possível utilizar também corantes ou floróforos como a calceína, assim como no Cyber Green ou como outro intercalante, a calceína também floresce em ultravioleta. Existe uma outra forma de output que é a diferença de pH. A gente vai ver mais na frente a parte química, mas durante a amplificação, então naqueles frascos, os tubos que são positivos, o pH ele pode abaixar e na presença de um sensor de pH é possível detectar quem é positivo e diferenciar de quem é negativo. Todas essas formas de detecção são formas indiretas. A gente também pode migrar o produto de amplificação num gel de agarose a 2% e todas essas bandas que vocês estão vendo aqui elas são o indicativo de um teste positivo. Por que nós temos várias bandas? Porque como vocês viram lá naquele vídeo são formados vários tamanhos de produtos. Então se forma essa escadinha aqui no gel e aqui é um controle negativo. Qual que é o melhor método? Depende muito do que se pretende com a técnica de LAMP. Então é necessário prestar atenção, por exemplo, como a sensibilidade, são técnicas de detecção de forma indireta, então será que isso tem algum peso sobre a sensibilidade? Qual que é a proposta do teste? que ele está voltado para a detecção tudo ou nada ou para uma detecção quantitativa? Tudo ou nada, se for, por exemplo, o HNB, é possível de ter essa resposta. Presença e ausência. Se for uma detecção quantitativa, o mais interessante seria utilizar um floróforo. Então tudo vai depender do que o usuário pretende com o teste. Não existe o melhor de todos, existe o mais adequado àquela determinada aplicação. Essa é uma outra forma de output, o Quaser, de 2017, se eu não me engano. Nesse caso, é possível fazer uma detecção específica daquele produto para saber se de fato a região de interesse está naquele meio e além disso é possível fazer reações do tipo multiplex. Então, nessa reação se coloca uma região complementar à região alvo de interesse com um corante na ponta, com um floróforo. Junto da reação se coloca também uma região complementar a essa daqui com um quencher. Quando se aquece lá a 65 graus, eles vão ficar, todo o corante vai ficar disponível. Depois, no resfriamento da reação, tudo que não foi ocupado, ou seja, se o seu alvo não estiver ali, essa partezinha que é complementar ela vem para aqui e apaga o corante. Então, esse quencher por proximidade aí, por uma questão de proximidade de cargas, ela não deixa que os elétrons eles gerem a fluorescência do floróforo. No entanto, então acontece que essa reação aqui, sem o alvo. No entanto, se o alvo estiver presente, esses corantes eles são colocados de forma saturada, então alguns ainda vão continuar sendo apagados pelo quencher, mas se o alvo estiver presente, o que vai acontecer é que vai haver a complementaridade do seu alvo sem que tenha o quencher na ponta para apagar. Então, é possível detectar a fluorescência como sendo um sinal positivo e uma fluorescência específica. No caso do exemplo aqui, a gente tem um teste multiplex do vírus que causa a febre do nilo e chikungunya. Então, no primeiro pocinho aqui, ou no primeiro append-off, nós temos a presença dos dois e no da direita somente o vírus da febre do nilo, que está florescendo aqui em vermelho. O caso de chikungunya no canal específico de chikungunya é só verde e quando há uma sobreposição dos dois sinais, aqui é um tubo que tem os dois, tanto febre do nilo como chikungunya e os tubos aqui em separados de forma que é possível realizar uma detecção em multiplex. Existe também num conceito muito semelhante chamado de sondas deslocáveis, a possibilidade de marcar o primer loop, que é esse primer aqui, também com um fluoróforo e colocar na reação uma região complementar também com um quencher. Nesse caso, como é complementar ao primer, não é uma sonda livre, né? E aí, quando a enzima começa a amplificar e encontra aqui essa barreira dessa região complementar do quencher, o que acontece é que essa enzima, além de ser uma polimerase, ela também tem um domínio chamado de alicase. Então, ela vem fazendo a polimerização, encontrou essa barreira, ela arranca, arranca fora aqui esse quencher e o fluoróforo passa a brilhar na detecção da sonda específica. Isso também foi descrito em 2017, esse é um artigo que mostra a utilização tanto da sonda única, né? Como dela em multiplex para a detecção do vírus zika, aqui chikungunya e aqui dengue. É interessante que dá também para aplicar a técnica para a detecção, por exemplo, do vírus ainda no próprio vetor. Então, o mosquito ele é amassado aqui num papel, esse papel ele vai para a reação e aqui é possível você ver o papel que está com o vírus, no caso positivo para zika, comparado com o papel lá que tinha o vetor sem o vírus. Ou seja, uma solução prática para a utilização em campo. E aqui a gente pode substituir esse vetor por, por exemplo, solo, fezes, planta, pois esses interferentes eles não são suficientes para bloquear a reação, uma vez que a gente só coloca lá na reação um pedacinho do papel e a lâmpia é uma técnica extremamente sensível, né? Quando comparada com a técnica de PCR. Existem várias soluções disponíveis para a disposição desses testes em campo. Aqui a gente tem um dispositivo de microfluídica com um disquinho aqui que ele é detectado inclusive utilizando um smartphone, onde se aplica as temperaturas, na verdade, a extração da amostra, a incubação a 65 graus e aqui a gente tem o resultado final. de forma que o output aqui nesse é um microchip, né? E a gente consegue ver aqui, por exemplo, a detecção de diferentes vírus, aqui no caso Zika, Dengue, Dengue 3 com diferentes primers, é um dispositivo possível também de ser utilizado no campo. Boa parte dessas soluções elas são de 2017 para cá, tá? Esse é um outro dispositivo também dessa época, a diferença é que ao invés de ser um chip de microfluídica, eles usam tubos Eppendorf, incidem uma luz, aqui a platinha está a 65, elas são aquecidas e na hora de emitir existe um filtro aqui, onde a câmera do celular consegue detectar também de forma multiplex, separando os espectros específicos para cada um dos primers marcados, tá? Então, esse artigo eles também usam aquela solução em multiplexagem utilizando sondas deslocáveis. Existem outros dispositivos, esse aqui é para detecção de malária e clostridium difficile, uma bactéria que causa infecções gravíssimas e o plasmoide que causa malária que é um problema no Brasil também. Esse aqui é um dispositivo interessante porque ele funciona com uma bateria de 9 volts. Certamente para um único teste, mas enfim, é possível utilizar sem a necessidade de uma infraestrutura complexa, também para a realização do LAMP. Outros que envolvem microfluídica, inclusive com chips montados especificamente para a realização desses testes utilizando o LAMP, então aqui a gente tem o dispositivo, aqui é exatamente essa parte aqui da câmera e aqui a gente tem diferentes canaletas, ABCD, na A é o caso do controle negativo ou sem template e BCD a gente tem os testes sendo positivos, tanto colorimétrico, vocês estão vendo aqui ele amarelo ou cor de rosa, amarelo sendo positivo e cor de rosa negativo, ou sobre incidência de luz ultravioleta que a gente consegue ver claramente a distinção entre positivos e negativos. Só para vocês terem ideia do tamanho do chip aqui, essa é uma moeda de um centavo de dólar americano. Existem outras soluções também que não utilizam energia, nesse caso é um dispositivo que a partir de uma reação exotérmica consegue também esquentar esses tubos, aqui no caso para a detecção de zika, também utilizando um microchip, e aqui, se não me engano, é para a detecção do vírus da AIDS, de fato, é um projeto africano, também aqui utilizando microtubos e não microchip. Com a pandemia, nós também temos o nosso gadget, esse é o nosso dispositivo, chamado de Omnilamp, ele foi desenvolvido pela Visura em parceria com a Fiocruz, e ele foi adaptado, assim como esses trabalhos que eu mostrei para vocês, nós inicialmente desenvolvemos para a detecção dos vírus da dengue, zika e chikungunya, só que aí nós adaptamos o dispositivo para a detecção do novo coronavírus. Para quem não conhece, esse é um dos nossos MVP aqui do lado de uma cafeteira, ela é basicamente do mesmo tamanho, só que bem mais leve do que uma cafeteira. Ele é controlado por um aplicativo de celular, então aqui vocês estão vendo a página principal do aplicativo, a inclusão das amostras, que pode ser de forma manual ou a partir da leitura de código de barras, e o que o dispositivo faz é basicamente aquecer essa amostra a 65 graus e manter durante 30, 40 minutos essa reação de amplificação. O mais interessante é que o aplicativo não só controla o dispositivo, mas ele também é capaz de interpretar o resultado de forma automatizada, o que significa que uma pessoa minimamente treinada é capaz de utilizar esse sistema. Então aqui no caso dos testes para coronavírus, a gente tem tanto o teste como o controle sendo reagente, no caso do controle interno não reagente, o teste ele não pode ser confiável, uma vez que a gente não tem a garantia da boa coleta, então ele faz toda essa interpretação do resultado. Diferente da técnica de RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para a detecção do novo coronavírus, o que nós propomos como principal proposta de valor utilizando a tecnologia Omnilamp, é que essa amostra diretamente coletada e pré-processada e da saliva ou do suave nasofaringe, aquele cotonete que vai no nariz, ela vai diretamente para um tubo de reação, passa por um intervalo de 40 minutos e imediatamente após é realizada a leitura de forma automatizada. Esse teste ele tem uma sensibilidade de 97% e especificidade de 100%, ou seja, não identifica outro vírus que não seja o SARS-CoV-2. Basicamente, assim como vocês viram nos exemplos, o que a gente tem é um dispositivo que é capaz de detectar a diferença de coloração, então esses amarelos aqui, eles são os negativos e os cor-de-rosa são os tubos, desculpa, o amarelo é o tubo positivo e os que são cor-de-rosa são os tubos negativos, que está na imagem da utilização do Omnilamp. O que nós fizemos foi selecionar partes do genoma do novo coronavírus, então nós utilizamos essa região e essa região e nós temos um teste multiplex que aumenta muito a sensibilidade quando nós associamos dois alvos, o mesmo que do mesmo vírus, mas nós aumentamos e muito a sensibilidade do teste em multiplex. Basicamente, então, o que a gente tem na reação é uma transcrição reversa do RNA sendo transformado em DNA e durante o processo que vocês já bem conhecem, está aqui a fase linear de amplificação e aqui a fase cíclica, existe a liberação de íons, prótons aqui, H+. E esses íons na reação, eles acidificam o meio de forma que aqueles que conseguem amplificar, eles vão se tornar amarelos. Então, aqui a gente tem o exemplo de tubos, amostras clínicas mostrando o non-template control, que é o NTC ou controle negativo e aqueles que são positivos, todos de fato sendo positivos aqui quando migrados em gel de agarose a 2%. Aqui está um exemplo do controle negativo, um controle que seria positivo, o controle interno que está aqui como IC, que é aquele controle da reação que a gente coloca não para o vírus, mas para um alvo do hospedeiro para controlar a coleta da amostra. E aqui no caso um teste que de fato é negativo, um paciente não reagente e um paciente reagente. Esse teste é específico para o coronavírus, nós testamos a reação cruzada com vírus de influenza, vírus sensicial respiratório humano e nós não tivemos sobreposição, como vocês veem aqui no gel, não há amplificação cruzada, vários grupos já fizeram para outros. Como eu falei para vocês, se a gente pegar aqui a sensibilidade até uma determinada quantidade de carga viral, que seria um valor equivalente ao CT da RT-PCR de 32%, nós temos 97%. a partir do momento que essa carga começa a diminuir, a gente também diminui, mesmo assim, a gente tem uma sensibilidade aproximadamente de 90% e a especificidade é sempre 100%. A nossa história começou em 2018, quando nós tivemos um grant do Instituto Serrapilheira e em 2019 nós montamos o nosso primeiro MVP, está aqui, parece um liquidificador arcaico, medieval. Aqui a gente tem um dos protótipos e a versão final do dispositivo, que é como ele está hoje. Então esse é um vídeo institucional só mostrando como, rapidamente, como que o Omni-Lamp funciona. Muito bem. Aqui é só para destacar que a tecnologia foi notícia em alguns jornais no ano passado e nós também conquistamos o prêmio Abril e DASA de Inovação Médica na categoria genética com o Omni-Lamp. Então a pandemia, apesar de não nos deixar próximos, ela acelerou alguns processos e eu acho que esse aí de ter testes moleculares descentralizados é um deles. Nós somos apenas um exemplo. E se a gente for comparar com o que existe hoje no mercado para vários tipos de diagnóstico, então aqui a gente tem a solução da Abbott, a solução da Hybergen, que é o Swift e um pessoal do Canadá aqui do Spartan Cube, que é da Spartan Biosciences, o Lamp é o único dispositivo que é capaz de realizar cinco testes ao mesmo tempo. Então essa é uma solução americana, é uma irlandesa e essa é uma solução canadense. Por quê? Nós temos 12 slots no dispositivo, o T aqui é o teste, o controle é o controle intra-teste e aqui a gente tem o controle negativo e positivo da rodada como um todo. Então esse é o único dispositivo com 12 slots que é capaz de realizar então um, dois, três, quatro, cinco testes ao mesmo tempo. Cinco pacientes no intervalo aí entre 30 e 40 minutos de reação. É importante salientar que o Omnilamp se caracteriza como uma plataforma, não necessariamente só para a detecção do novo coronavírus, mas para outros vírus de importância médica humana como influência, HIV, zika, dengue, chungunha, febre amarela e também patógenos ou DNAs ou RNAs de interesse para o agronegócio e em veterinária, em vigilância, meio ambiente, etc. Hoje em dia a Cefa Biotec é responsável pelo PID dessa estrutura que a gente chama de Omnilamp aqui no caso do SARS-CoV-2. A LabTest é quem fabrica os kits para a detecção do novo coronavírus e a Visuri é a empresa responsável pela fabricação do dispositivos. E nós estamos abertos ao estabelecimento de novas parcerias para novas aplicações sim do dispositivo, dessa plataforma, não necessariamente só para a detecção do novo coronavírus. E a nossa segunda parte da palestra de hoje, então me restam aqui 10 minutos, vou tentar ser um pouco mais breve, é com relação à técnica do CRISPR. Muitos conhecem essa técnica como sendo uma técnica de edição gênica, que foi descoberta recentemente, então só para a gente contextualizar, essas são as duas ganhadoras do Prêmio Nobel em Química de 2020, que é a Manuela Charpentier e a Jennifer Doudna. Elas conseguiram descrever uma aplicação para o que elas chamam de tesouras de DNA, que basicamente é um sistema de defesa de bactérias, inicialmente, quando uma bactéria é infectada por um vírus, ela identifica parte do material genômico desse vírus e incorpora no genoma da própria bactéria. Então, essa é a fase de adaptação. Ela expressa numa fase seguinte, a partir da infecção, de uma segunda infecção por esse mesmo vírus, ela lança mão dessa estrutura que ela organizou, ou seja, dessas repetições organizadas no seu genoma, ela puxa essa repetição novamente, ela usa uma enzima chamada de Cas, ou nuclease associada a CRISPR, com um RNA guia. Então, esse RNA guia é suficiente para identificar a região semelhante no genoma do vírus e ela corta esse vírus para que ele não infecte a célula, para que ele não complete o ciclo de vida do vírus. Então, com base nisso, elas se inspiraram aqui nessa fase do sistema para adaptarem as sequências e serem reconhecidas por sequências de interesse. A maior, ou a principal das aplicações do sistema é para tratar doenças humanas que têm uma componente genética. Só que hoje a gente não vai falar dessa aplicação. Hoje nós vamos falar de uma aplicação voltada para o diagnóstico molecular preciso. E um dos responsáveis por essa transição é esse rapaz aí, o Feng Zhang, que descreveu uma técnica chamada de SHERLOCK, que significa Specific High Sensitivity Enzymatic Report and Unlocking, que é um acrônimo para o SHERLOCK, é claro que eles fizeram uma brincadeirinha com o detetive inglês, e basicamente consiste na extração, amplificação isotérmica, olha lá, aqui a RPA, essa é a amplificação isotérmica dessa amostra, eles realizam então uma transcrição in vitro e utilizam uma enzima CAS, que é uma nuclease, para cortar especificamente um alvo que é colocado na reação, uma vez que esse alvo é cortado significa que a presença de uma região complementar ela existe naquela reação. A gente vai entender muito melhor isso nesse vídeo aqui que explica muito bem o sistema como um todo. Hidden in the natural world around us are powerful biological tools whose potential scientists are just beginning to unlock. For billions of years, bactérias have been under attack from viruses, but bactérias developed clever defense mechanisms to remember these viruses and fight back. Recently, scientists harness one of these natural tools called CRISPR-Cas9 and created a powerful gene editing technology with the potential to treat human disease. But Cas9 isn't the only CRISPR tool with applications for human health. A team of scientists found that a cousin of Cas9 called Cas13 can be harnessed to actually detect human disease. Here's how Cas13 works in its natural environment. First, it hunts for viral RNA using an RNA guide. When it finds its viral target, Cas13 becomes activated. In some circumstances, it cuts any RNA it encounters, of process termed collateral cleavage. It is this mechanism that scientists at the McGovern Institute, Broad Institute, and Harvard University harnessed to create SHERLOC, a highly sensitive tool to detect infectious diseases in humans. Here's how the SHERLOC detection system works. First, researchers take a sample from a patient with a possible viral infection, like the flu. Then, they amplify the levels of RNA in it, and add reporters that are sensitive to Cas13. Then, an engineered CRISPR Cas13 is added to the sample. This Cas13 is programmed with a guide RNA that is designed to find only virus RNA and bind to it. When this happens, Cas13 activates its cleaving mechanism and begins randomly slicing nearby RNA, including the reporters. Since each end of the reporter carries a different label, Cas13 separates these two signatures, creating a unique signal within the sample. The sample is then applied to a commercial flow detection system. If the sample is negative for flu, the reporter remains intact and collects at the first detection line. If the sample is positive for flu, it collects at a different location, making a diagnosis easy to spot. So easy, in fact, SHERLOC can be used in the field to detect emerging infectious diseases and outbreaks, like Ebola virus. before SHERLOC, field samples had to be refrigerated and shipped to labs with expensive gene sequencing equipment. Now, SHERLOC can be adapted to detect any genetic signature, even ones associated with cancer, in virtually any location. CRISPR-Cas9 and Cas13 are just two examples of natural biological systems that scientists have modified to fight genetic and infectious disease. The question remains, what other tools are out there in the natural world just waiting to be discovered? Então, basicamente, a gente pode unir as duas técnicas, uma amplificação inicial, depois a gente usa um teste muito semelhante a esses testes rápidos da COVID-19 ou também o teste de gravidez, que é utilizando imunocromatografia por fluxo lateral para ter o output. Então, um teste super aplicado para o campo. Então, o SHERLOC foi uma tecnologia descrita, então, pelo Feng Zhang, que vocês acabaram de ver. O foco principal aqui da Cas13 é, então, o RNA. É necessário haver uma transcrição in vitro, caso o material genético seja DNA, ou o sistema DETECTOR, que também é um acrônimo, está aqui, DNA Endonuclease Targeted CRISPR Transreporter, que é uma técnica descrita pela Jennifer Dalna. Então, eles são concorrentes nessa briga do CRISPR aí, que basicamente a Cas12 já detecta direto uma quantidade de DNA e muitas vezes uma quantidade que nem necessita de amplificação prévia. Eles desenvolveram, então, uma saída, uma solução para a detecção do novo coronavírus. Esse sistema, ele está sendo comercializado já aqui no Brasil, acho que a IDT que vende. E como vocês estão vendo aqui, ele pode ser adaptado, então, para uma fitinha dessas, né? E teste rápido, aqui está a linha do teste e a linha do controle. Basicamente, suave, extração do RNA viral, aqui, no caso, uma RT-lamp, como vocês viram, para ocorrer a detecção. Ela pode ser uma detecção no próprio tubo, com a clivagem desse report, como se pode utilizar também os LFD, os deep stick, de fluxo lateral. Então, no caso aqui, a gente tem uma amostra, por exemplo, de fezes, aí mais uma vez, pode ser planta, pode ser solo, a fase pré-analítica, ela vai variar de acordo com a amostra principal, né? Depois, segue para uma reação de lampa convencional, então, aqui, em torno de 2 a 5 minutos, a reação de lampa em torno de 30 minutos, e esse produto da amplificação que vem, então, para o sabonetezinho de fluxo lateral, e a gente pode fazer, inclusive, detecções multiplex em campo, utilizando esse sistema. O Feng Zhang, aqui, com a empresa deles, eles aprovaram, né, no FDA, a utilização dessa ferramenta por CRISPR para a detecção emergencial do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. Hoje em dia, já existem soluções customizadas para isso, então, aqui tem um, uma, uma Cas9 imobilizada em grafeno, e é possível customizar o sistema para a realização de testes em campo de alvos de interesse, né? Então, essa é uma, uma biotec que já disponibiliza esse serviço aí nos Estados Unidos. E mais recentemente, para finalizar, nós temos uma outra técnica, essa daqui de setembro do ano passado, super recente, onde é basicamente o mesmo sistema da, do Sherlock ou do Detector, isso aqui é Detector, né, utiliza a Cas12, mas ao invés deles utilizarem o RNA guia sozinho, eles utilizaram o RNA guia aumentando um pouquinho a extensão, porque o segredo da técnica, né, tá na, naquele efeito colateral, né, chamado de clivagem colateral, que por conta dessa clivagem, né, essa casa, ela corta vários DNAs que ela passa a cortar o reporter. Nesse caso, eles alteraram o RNA guia, ou RNA ou DNA guia, né, e o resultado que eles tiveram é que, quando se aumenta um pouquinho só aqui, por exemplo, colocaram sete nucleotídeos a mais aqui no RNA guia de DNA, nesse caso, né, na porção três linha. Olhem só o tanto que eles aumentam aqui a detecção, quando comparado na ausência aqui no caso dessa porção. Isso se repete, né, para diferentes estratégias. Mostrando que é possível fazer uma detecção, esse aqui é um exemplo, né, sem amplificação prévia por RPA ou por LAMP, por amplificação isotérmica, aqui, como vocês estão vendo, é uma amostra que sem amplificação a gente tem na escala de fentomolar e é possível de enxergar a linha positiva e a linha controle. Mostrando que, de fato, nós conseguimos revolucionar aí a praticidade, democratizar esses dispositivos, esses testes em campo, tá? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, né, o pessoal do Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas. Muito obrigado pelo convite. Permaneço, então, à disposição, deixei aqui os meus dois contatos, da Fiocruz e da Cefa Biotec, e será um prazer conversar com vocês daqui a pouco. Obrigado. Tchauzinho. Tchauzinho.